Música Muito boa noite, começamos com o senhor de hoje, Bezerra Tachem. Esfriou um pouquinho, então eu procurei um tópico um pouco mais quente. Tem que ser um tópico mais quente para aquecer nossos corações. Eu fiquei pensando no tópico, enquanto eu estava pensando no shur, se eu pudesse fazer o que é o que é do tópico do shur de hoje, eu diria comigo, com o que a gente vai falar hoje nesse ponto, com essa virtude, tudo vale ouro, e sem esse elemento nada tem valor. Repito sobre o tópico de hoje, comigo, quer dizer, com esse tópico que a gente vai falar hoje, se Deus quiser, tudo vale ouro, em contrapartida, sem esse ingrediente, sem esse elemento, nada tem valor. Espero que vocês concordem comigo até o fim do shur, tá bom? É o seguinte, sabe que no mundo, algumas, vamos começar por aqui, no mundo algumas pessoas são ícones para diversos assuntos, por exemplo, mundo dos negócios, nas empresas, em tudo, né? Quando se fala de tecnologia, empresas ou pessoas, a gente pensa provavelmente em, por exemplo, Microsoft, né? Ou investimento, o que a gente pensa? Quem é o chefe dos investimentos do mundo? Não é o Warren Buffett? Ainda não é? Ah, tem algumas pessoas, algumas empresas são ícones que representam alguma coisa no mundo. Por exemplo, eu fiquei pensando outro dia, quando se fala em paz, quem vocês pensam, um dos ícones de paz? Nelson Mandela. Eu pensei, Nelson Mandela, eu pensei de verdade, Anuari Lissadat, não era? Não foi um homem que ajudou, nem foi o primeiro a fazer paz, Egito e Israel? Não, talvez, tudo bem. Então, Leavdil, depois, esses nomes que eu dei para vocês, tem uma Hloket, cada um pode pensar do jeito que quiser, não me acho uma pessoa muito conhecedora de política e que minha opinião é única, mas, nisso que vem daqui para cá, que é um dos ícones sobre o assunto que a gente vai falar agora, certeza. Sabe que na Torá também tem alguns ícones, tem alguns caras na Torá, que eles sempre dão um agito, tem situações na Torá que elas são um pouco pacatas, tem pessoas que vêm agitar o coreto e fica muito mais gostosa a vida da Torá, entre aspas, né? Da Tânia Viram, por exemplo, são ícones de onde tinha fogo, tinha da Tânia Viram por lá fazendo bagunça. Eles eram suspensos da escola, da Tânia Viram, aqueles homens eram uns pestinhas, vamos dizer assim, da Torá. E um dos ícones, queridos, que também não se discute na Torá, quando se refere à discussão, Hloket era Korach. Isso não se discute. Em relação à paz, em relação à tecnologia, vocês podem discutir comigo. Mas, aqui todo mundo, de uma forma unânime, o ícone que refere-se à Hloket, à discussão, ao contrário de Shalom de paz, era Korach. Olha como a nossa Torá, ela é profunda, queridos, e olha como que cada vez a gente fala, uau, como eu não percebi isso antes. Algumas semanas atrás, estava na mesa de Shabbat, e aí, meu filho me perguntou a seguinte questão. Ele fez o seguinte, meu filho pequeno, fez o seguinte, eu falei, uau, que pergunta bomba. Olha o que ele falou, ele falou assim, Aba, houve na época de Korach, aquele homem da Hloket, ele é pequeno, né? Homem da Hloket, e ele queria discutir com o Moshe Rabeneu e tomar o posto de Moshe Rabeneu, ele queria ser o próximo líder. E ele conseguiu incluir, junto a ele quem? 250 pessoas que não eram cinco estrelas, eram seis estrelas para cima, pessoas muito capazes, politicamente, economicamente e religiosamente no deserto. Pessoas de Naip, muito alto. Olha a pergunta que ele fez para mim. Aba, mas não é que o man caía mais perto dos tzadikim e mais longe dos rexayim? Quanto mais tzadik a pessoa era, o man era em mãos. Senão ele tinha que buscá-la na caixa postal, lá no correio. Então, olha que pergunta bomba. Como que a galera caiu no conto de fadas de Korach, que ele era tzadik, e ele queria pegar o lugar de Moshe Rabeneu? Todo mundo via quando acordava que Korach tinha que andar alguns quilômetros, porque ele era achar, para pegar o mar no sustento diário. Então, como que 250 pessoas de um Naip muito alto caíram na lorota de Korach, que ele era uma pessoa ótima, e ele devia pegar o lugar de Moshe Rabeneu, porque ele era compatível ao posto e não mais Moshe Rabeneu? Quando eu escutei essa pergunta, eu falei, uau, que legal que você perguntou, e shame on me, que eu já li a Torá tantas vezes e eu nunca pensei sobre isso. Ótimo, isso foi no Shabbat. Aí, domingo, eu estava falando, minha vida é toda de siat e de shimai, uma atrás da outra, nada por acaso. Domingo eu estava falando com minha filha, quer dizer, um dia, dois dias depois, e ela falou, abá, eu estava procurando o corretor que alugou para a gente, a gente estava procurando apartamento, né, quando ela estava procurando para alugar em Israel, o corretor que me alugou o apartamento me fez uma pergunta. Falei, sério? Falei, uau, que pergunta que ele já fez, quanto dá para negociar, onde pagar, que pergunta o corretor pode ter feito? Ele falou, não, ele fez a pergunta para mim, Sikorah, era em Israel, bait vagar, Sikorah, fingiu ser Tzadi como ninguém percebeu, vendo onde caiu o mar. Eu falei, uau, teu irmão fez essa pergunta há dois dias atrás. Qual a resposta? Vou falar para vocês a resposta daqui a pouquinho, mas, saboreiem a pergunta primeiro. Que incrível a pergunta! Como que Korah enganou essas pessoas que eles eram de naipe muito, muito alto, intelectual, pessoas Tzadikim, quer dizer, viraram o Ixayim depois, mas eram pessoas muito, muito boas. A gente já volta para essa pergunta daqui a alguns minutos, se Deus quiser. Mas, vamos dar andamento ao Shur por aqui. Já que a gente está falando de Korah e de Mahroquit, o melhor lugar para começar o Shur de hoje é em Korah mesmo. Está escrito em relação a Korah, quando ele foi o símbolo, o ícone de Mahroquit, como a gente falou há alguns minutos atrás, Vaikah Korah, Korah pegou, Ben Itzar, Ben Keat, Ben Levi. Quem era Korah? Árvore genealógica dele, filho de Itzar, filho de Keat e filho de Levi. Quer dizer, o avô dele era Levi, o pai dele, o bisavô era Levi, obrigado, o avô era Itzar, volto, Korah, de novo, o bisavô era Levi, o avô era Keat, e o pai dele era Itzar. Agora, diz, Rashi, para a gente uma coisa muito interessante, por que foi até o bisavô e não foi até o bisavô, ou não contou só o pai? Por que a lineagem não chegou até onde começou tudo, que são as 12 tribos, que era Yaakov? Se a gente voltar um mais do que Levi, passar uma geração a mais, um pouco mais para trás, a gente chega em Yaakov, que foi o começo de tudo, das 12 tribos. Então, Rashi faz a seguinte pergunta, por que está escrito Korah ben Itzar, pai, ben Keat, avô, ben Levi, que é bisavô, e não chega até Yaakov, já que nadou, 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 e parece que morreu na praia, vá até Yaakov, que foi o bisavô. Então, diz, Rashi, seguinte, Ló Esquir ben Yaakov, não falou sobre Yaakov, quer dizer, não mostrou que Korah era descendente de Yaakov, apesar que ele sim era, por quê? Porque Yaakov bikeshra hami, Allah Tzumon, Yaakov fez muitos pedidos para Shem, Shem, por favor, não coloca meu nome no Humash, quando se for falar de Korah. Mesmo que Yaakov aconteceu antes, ele sabia disso, ele falou, por favor, quando tiver, ouver Mahloket, não coloca meu nome ligado ao Mahloket da discussão. Shiloi Asquir Shemora Mahloket, assim diz Rashi. Agora, pessoal, eu fiquei pensando comigo mesmo, qual é a pegadinha? De novo, Korah é descendente de Yaakov ou não é? É. Se a gente abrir o Humash e olhar, a gente vai constatar que é. Então, o que muda na minha vida, se no Passuco fala Korah, que era o pai de Korah, avô e bisavô, não falou uma geração a mais, que era Yaakov. Mas todo mundo sabe que é Yaakov. Então, Manishtaná, se me contar que ele era descendente de Yaakov ou não, todo mundo sabe que ele é descendente de Yaakov. A gente sabe que Yaakov tem um filho chamado Levi, e Levi teve um filho e outro filho e chegou na terceira geração em Korah. Então, por que o Passuco não conta isso, se é algo evidente? Diz Rashi, porque Korah não queria lembrar o seu nome no Mamachloket. Yaakov, melhor dizendo, não queria lembrar o seu nome no Mamachloket. Mas e daí? O que muda? É sabido. É que nem, olha, não me fala que agora é noite. Vamos te contar, só se você olhar para fora, você vai ver que agora é noite. Então, o que você está escondendo aqui? O que Yaakov ganhou com isso, não lembrando o nome dele no Mamachloket? Pergunta muito difícil, de abordá-la de uma forma séria. Um dos Rashi Shivot, de uma Shiva chamada Torá Vada, chamado Rav Gedal Yashor, tem um livro chamado Or Gedal Yau. E, graças a Deus, eu achei uma resposta para essa pergunta muito difícil, porque não mencionou o nome de Yaakov, se é óbvio que Yaakov foi a primeira geração de Korah. Ele diz o seguinte, olhem aonde aparece o nome Yaakov no Tanakh, pessoal. Torá Tzivá Lanô, o quê? Moshe, Morashach, Kehilat Yaakov. A gente fala que a Torá nos foi dada por Moshe, Kehilat Yaakov, e a gente se refere a Yaakov no meio do Passu, com qual adjetivo? Kehilat Yaakov. O que quer dizer Kehilat em hebraico? Congregação, junção, grupo de pessoas unidas. Então, da Dizgraf Gedal Yashor, é o seguinte, Yaakov, óbvio que todo mundo sabe que Korah é descendente de Yaakov, mas o que Yaakov suplicou para Shem, falou, por favor, no futuro, quando for haver uma Hloket, possivelmente algum dos meus descendentes, no caso Korah, não coloca meu nome, por quê? Porque a palavra Yaakov, esse nome Yaakov, representa Kehilat Yaakov, junção, e Korah representa Makhloket, então não dá para colocar um com o outro. se você pegar o imã de uma forma que eles vão um espelho e um lado do outro, dependendo da posição que você colocar o imã. Então Yaakov falou, o meu símbolo é Kehilat Yaakov, é uma junção, é um grupo. Enquanto que Korah representou, na história do mundo, ele foi o ícone de divisão de Makhloket, de discussão, de argumentação a mais no mundo. Ou seja, o ícone de Kehilat era Yaakov, de junção. O ícone de Makhloket era Korah. Então Korah falou, Puxa, Korah foi escrever, quando foi escrever na Torá, Yaakov falou, por favor, não coloque meu nome com Korah. Então, o oposto de Korah, quem era? Yaakov. Yaakov representa Kehilat, que Korah representa Makhloket. Olhem só como começa o Passuque sobre Korah, uma frase que se a gente for traduzir para o português, nem rola. Vaikah Korah, e pegou Korah. E Rashi já fica assustado, o que ele pegou? Não pegou nada. Devia estar escrito na Torá e discutiu Korah com Moshe, e não Vaikah pegou Korah, porque no fim não pegou nada. Rashi fala umas palavras que às vezes passam despercebidas, e talvez eu não tinha dado a importância certa, mas aqui está o segredo de discussão, de briga, de o contrário de Shalom. Lakah atzmoletsad. Korah se distanciou do grupo. Uma vez que Korah, olhem que bomba, pessoal, Yaakov representa Kehilat. Olhem que espetacular. Korah representa o contrário de Kehilat, de junção. O que quer dizer o contrário de um grupo? A pessoa o quê? Se destacar, distanciar do grupo. Olhem que Rashi bomba. Vaikah Korah pegou. O que ele pegou? Diz Rashi. Ele se pegou para longe do grupo. Ele se distanciou do grupo. Falou, eu não quero fazer parte do grupo. Por isso que a palavra Yaakov não cabe nessa frase. Ou seja, aqui tem um segredo master. No momento que a pessoa começa a se destacar, começa a criticar, começa a ficar longe das coisas, ele começa a criar makhloket. A pessoa que lakah atzmoletsad, começa a me distanciar do grupo, da Keilah, da congregação, de Eudim, pessoas do nosso bairro, a pessoa começa a ver aí fuligem de makhloket. Não sei quem veio antes, Vaikah ou a makhloket, mas os dois estão com certeza ligados um ao outro. E olhem, na mesma linha de pensamento, queridos, olhem que interessante. o birkat koanim, que a gente fala todos os dias, especialmente esfaradim, mesmo fora de Israel, acho que nas imções de Israel, mas está na Torá, sukim de birkat koanim, olhem que ouro, que diamante tem dentro deles. A gente fala no primeiro passuk de birkat koanim, que é maior das brahotas. Às vezes a gente fala, quero pedir brahá para um rav, pode pedir brahá para um rav, mas não despreze birkat koanim, que é brahá de Hashem. É pelo menos maior do que a brahá de um rav, sem desmerecer o rav. Ivarichecha Adonai Veishmerecha. Qual a tradução de Zrash desse psuquim? Que Deus abençoe a pessoa e proteja ela. De Zrashim, que Hashem dê sustento monetário para a pessoa, Ivarichecha, Veishmerecha, e cuide desse sustento, porque adianta a pessoa ganhar e perder tudo lá além. Segundo passuk, dos três de birkat koanim, Iaer Adonai Panavelecha, Vichunecha, que Hashem mostre para nós, Yeudim, homens ou mulheres, um semblante agradável e que nós tenhamos chuneka chen, quer dizer simpatia. Como se traduz simpatia, não tem como traduzir. Simpatia é um cara simpático, me explica o que quer dizer ser simpático, não dá para explicar. É gostoso ficar perto dele ou dela. A gente pede para Hashem, Hashem, please, give me simpatia, chen, Vichunecha. E o terceiro e último passuk do birkat koanim é notem nossos sábios que o birkat koanim inteiro está no singular. Mas por que está no singular? Se é para o povo, deveria estar no plural, não no singular. Os koanim não estão abençoando eu, porque para ter birkat koanim tem que ter pelo menos um minyar. Então deveria estar tudo no plural. Então nossos sábios falam o seguinte, Por que está escrito Ivarichecha Hashem veishmelecha benção material? Porque cada um quer uma benção material separada. Um quer um barco, outro quer um apartamento, outro quer uma casa, outro quer uma viagem, e tem um quarto que quer as quatro coisas. Então está no singular porque Hashem falou, olha, custom made para cada um, eu vou dar uma braha que a pessoa quer. Mesmo que é braha para o tzibur, ainda assim está no singular. O segundo passuk do birkat koanim Vichunecha que Hashem de simpatia. Por que está no singular? Deve estar no plural? Porque cada um quer ter uma simpatia. Um fala, por favor, me dá simpatia com o meu patrão. Outro fala, por favor, faz meu esposo ou meu marido ficarem benquistos nos olhos dele. Cada um quer uma simpatia diferente. Agora, o duro que nossos sábios perguntam é o fim do birkat koanim por que está no singular? Ve'asem le'chashalom? A resposta, eu acho que é óbvia, obviamente a gente vai já imaginar, mas a pergunta cabe muito bem. Se alguém está brigando sozinho, ele tem um problema muito mais grave do que brigar. Ve'asem le'chashalom? Que eu tenha paz? Que nós tenhamos paz? Fulano está brigando com ciclano, o fulano com beltrano. Aí simples é de paz. Ve'asem le'chashalom? Deve estar no plural. Por que está no singular? Hachamim dizem, e o português ela'chona kodesh, se eu não quero, dois não brigam. Por isso que a terceira frase do birkat koanim, que se refere a shalom, que é o assunto de hoje, está no singular. Va'ikach Korach, é exatamente o contrário. Korach se destacou, Korach não estava bem consigo mesmo. Quem não está bem consigo mesmo, procura, me permitam, sarna pra se coçar com qualquer pessoa que aparece do lado dele. Então, shalom, na verdade, não começa com os outros. Começa dentro de mim. Quando eu olho no espelho, olho no retrovisor, falo, uau, se eu estou inculcando com muitas pessoas, o problema, queridos, não é ele, provavelmente, o problema sou eu. E, falando em shalom, um passo adiante, para ter shalom, eu preciso estar bem comigo mesmo. Eu nunca vi isso em um shiur falando, mas eu acho que é importante no contexto de shalom, então eu vou falar para vocês. Para que eu esteja bem comigo mesmo, século XXI, com certeza, é assim, eu preciso estar saudável fisicamente, emocionalmente. Porque se é a vea sem le ha shalom, eu tenho que estar bem para não brigar com os outros, então eu tenho que estar bem comigo mesmo também, de uma forma física e emocional. Por isso, eu acho que se faz necessário, mesmo que talvez a gente imagine que não faz parte de um shiur, eu acho que sim faz, então eu faço questão de falar, a pessoa dá tempo dele, para ele próprio, para ter um pouco de lazer. cada um tem um lazer diferente. Ninguém está falando de o lazer da pessoa, não deve ser ficar bêbado uma vez por semana, eu nunca quis dizer isso. Mas dentro de lazer, tem muitos lazeres, queridos, que a pessoa pode ter. Um faz ginástica, outro faz massagem, outro faz acupuntura, não sei, cada um faz o que curte, dentro de, óbvio, coisas que não são proibidas de acordo com o Allahá. Por que não? Por que? Uma pessoa que está 24 horas por dia, 7 dias por semana, cansado, a gente olha para ele, a gente lembra do Kotelamaravi, Muro das Lamentações. Essa pessoa não está bem consigo mesmo. E o primeiro step para que eu tenha shalom, é ver a sem lecha shalom, que eu esteja bem. Então faz parte da minha avodat Hashem, eu volto a dizer avodat Hashem, eu cuidar da minha, no meu bem-estar pessoal. tem gente pessoal que anda aflito, né, sempre agitado, sempre estressado. Se alguém, é que hoje em dia a Broca Shem não está na moda fumar, mas, se estivesse na moda fumar, e a gente acendesse um palito de fósforo perto de algumas pessoas, de imediato, tinha que andar com o extintor do lado. Porque tem gente que anda tão estressado, que até o bom dia da pessoa é bom dia, não dá tempo de responder bom dia, razve shalom. Esse é o contrário de shalom, porque se eu estou, no português, claro, pavio curto, quanto precisa para me deixar bravo? Quase que nada. Não foi culpa dele, foi culpa de quem? Minha. Eu costumo dizer, um exemplo que para mim chama muita atenção, se alguém está, ele voltou da praia, e ele machucou um pouquinho o braço, queimou um pouquinho, não machucou, queimou, ficou no sol demais, adormeceu no sol, ele foi fazer nossa técnica de relaxamento, ele acabou adormecendo no sol e não passou o protetor solar, então acabou ficando um pouquinho queimado. Alguém chega, e não por maldade, ele encosta de uma forma delicadíssima nos ombros do cara, fala, é Habib, como vai? O que o cara vai fazer? Ai! Atenção, eu bati na pessoa ou não bati? Zero. Por que ele gritou? Porque ele está delicado. La même chose, a mesma coisa em relação a Shalom, se eu estou estressado, eu estou bravo, eu sou um cara impaciente, cara, homem ou mulher, tanto faz, o que acontece, pessoal? Alguém encosta em mim, eu já vou brigar! Se eu estou bem comigo mesmo, quase que impossível alguém conseguir brigar comigo. Eles contam que uma vez o marido chegou em casa e ele abriu o guarda-chuva, comprou um guarda-chuva novo, ele abriu um guarda-chuva em casa para testar se o guarda-chuva estava funcionando. Aí a mulher fala para ele, olha, não abre o guarda-chuva em casa, porque eles falam aí na rua que abrir o guarda-chuva em casa traz briga. Aí o marido fala, para com isso, vai, vai cair nessa lorota aí, é bobeira isso, não é verdade. Aí a mulher fala, bobeira? Bobeira nada, isso é perigoso. E obviamente começou a briga e a mulher fala para o marido, falei que era problema abrir o guarda-chuva em casa? Agora, eu aproveitei, enquanto eu estou preparando o shiur, eu falei, uau, e se alguém no shiur me perguntasse se isso é verdade ou não, o que eu respondo para eles? Então eu fiquei uma semana procurando, liguei para algumas pessoas que sabem mais do que eu, e não existe, de acordo com a Torá Kudoshá, nem um mecor, nem um precedente, nem uma fonte para não abrir um guarda-chuva em casa. Inclusive perguntaram uma vez para o Chaim Kanievski, que sabe tudo de trás para frente, de frente para trás, pelo menos, é o mínimo que a gente pode falar sobre esse gigante, ele falou que eu nunca encontrei nenhuma fonte para não abrir um guarda-chuva em casa. Não quer dizer que tem que ter guarda-chuvas aberto em casa, não é isso que eu fui querer dizer. Mas, de fato, se incomoda a sua esposa, seu marido abrir o guarda-chuva em casa, não abre. Mas nunca porque eu abri o guarda-chuva em casa, por isso que eu não achei lugar para estacionar, por isso que bobeira total. não é bom? É de verdade. Estar bem comigo mesmo faz parte de Torah e mitzvot. Cada um tem alguma coisa que faz ele ficar bem. Esse é o primeiro passo para que a pessoa possa se sentir bem. Segundo passo, em relação a Shalom, tudo na vida, queridos, é uma questão de importância e de valores. Não é? Por exemplo, a gente já escutou muitas vezes, mas talvez não tenha se questionado em um ponto. Um dos dez mandamentos é loti-sa-shem-ashem-eloke-ha-la-shav. Português, não falar o nome de Hashem em vão. Se não fosse um dos dez mandamentos e fosse só, entre aspas só, um dos preceitos proibidos da Torah, uma das outras também era grave. Mas é um dos dez mandamentos, talvez seja mais grave ainda, talvez. Uma das perguntas é, se é tão grave apagar o nome de Hashem, ah, mas eu escutei uma vez da Morá, mas tentem encarar a pergunta como adultos, queridos, sem desmerecer a Morá. Como que é possível eu apagar o nome de Hashem no caso de Sotá? Sotá, o marido brigou com a mulher, a mulher brigou com o marido, então lá o marido está na dúvida. como que eu posso apagar o nome de Hashem por Shalom? Eu nunca vi. Eu posso apagar o nome de Hashem para Kachrut? É, está escrito Shalom. É, parece que eu tenho o direito de ter, já uma idade, não vou falar avançada, mas eu vou ser um pouco mais adulto, encarar isso com olhos de uma pessoa que quer entender a Torah, não quer só ler. De novo, apaga, o marido está suspeitando que a mulher teve alguma coisa um pouco mais íntima com alguém. Então, na época do Betamigdash, ela bebia uma água para ele te sanar essa dúvida que ele tinha. Por quê? Para apagar pelo Shalom, pela paz. E aí, o que é pela paz? Eu posso apagar o nome de Hashem se eu estou na dúvida se alguma coisa é Kasher? Se eu estou na dúvida se alguma coisa é Mucze? Se alguma coisa, se a mulher está nida? Eu não posso. Então, por que que Shalom eu posso? Qual que é a lógica disso? E daí? E daí que Shalom é dos nomes de Hashem? Por que que eu posso? Apagar o nome de Hashem é uma maverada da Torah. Se alguém escreve o nome de Hashem na lousa, ele não pode apagar nunca mais. Tira a lousa da escola, tira a lousa da classe. É grave. O Marad de Praga fala tem que ser que não é chamado a apagar o nome de Hashem. Quando colocam um pergaminho escrito, o Sofer escreve, na época do Betamigdash, dissolve na água e a Sotá toma aquela água tem que ser que não é chamado a apagar. Que a pergunta é tão forte que não pode apagar o nome de Hashem. Tem razão. Mas como? A gente sabe que está apagando diz o Marad de Praga. Se você colocar os óculos da Torah e enxergar do jeito direito você vai ver que não está apagando. Porque Shalom, pessoal, olhem que precioso. É trazer a Kadosh Baruchu de volta pra cá. Se o marido não está bem com sua esposa, não tem Hashem. Então, eu já não tenho Hashem. Então, eu estou apagando o nome de Akadosh Baruchu. Pessoal, olhem que precioso de dançar isso aqui. Pra quê? Pra trazer Hashem de volta. Então, e na Hiname Masbut, nunca se pode apagar o nome de Hashem pra nenhuma coisa. Inclusive, pra nenhum, mais haverá mais grave. Pra comer um quipur, não pode pra não comer um quipur. Por que aqui pode? Porque aqui não é chamado que eu estou apagando o nome de Hashem. Eu estou colocando o nome de Hashem na água. Mas But está se dissolvendo, porque como Agumara conta pra gente, onde não tem Shalom, não tem Hashem. Então, está se apagando o nome de Akadosh Baruchu pra que Akadosh Baruchu possa voltar a morar aqui. Precisa de um maral de praga pra falar uma preciosidade dessa pra gente. Inclusive, uma vez vendo isso, a gente pode se aventurar. Tem religiões que a palavra guete, divórcio, ela é proibida. Por que a Torah permite o guete, o divórcio? Se a Torah é contra a Mahloket, acho que a resposta é a mesma. Pra trazer o Shalom. Olhem que bomba! O mesmo enfoque do Maral. Por que que guete é permitido, o divórcio é permitido, justo pra trazer o Shalom? É o último recurso, o loaleno. Mas se for necessário isso e que já virou gato e rato, a solução é o guete. Não é pra se separar. É pra que haja Shalom com essa pessoa. Uma vida com Shalom vale tudo. E quem não tem Shalom, a gente falou no começo, tudo que a pessoa tem não vale nada. Por que, pessoal? Queria compartilhar com vocês um sentimento. Uma das coisas mais deliciosas do mundo é eu poder ser convidado num bar mito, pra casamento, o brito milá, pideona ben, festa de aniversário, qualquer coisa. E eu não ter medo de ir lá porque com receio que fulano ou ciclana vão estar lá. A pessoa tem, 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 mas ele não pode ir pra tal lugar porque talvez aquele cara ou aquela moça vão estar lá. Se eles estiverem lá, eu vou ter que fazer meia volta, vou ver e sair do afer. Como assim? Quem tem Shalom tem tudo e quem acha que tem tudo mas não tem Shalom, ele não tem absolutamente nada. Por quê? Porque ele vai na festa, fala, olha, você pode entrar, a gente infelizmente sabe disso que é verdade, você pode entrar ver se tal pessoa está lá, que equivale um real, dez reais, mil reais, milhões de reais ou bilhões de reais se eu não posso sentar na mesa com o familiar meu. Tem muito! Mais ou menos. No ATM Machine Masbuto que você tem muito. Mas eu não posso, eu tenho que evitar familiares, pessoal. Quanto que vale o Shalom pra pessoa? Acho que essa frase que eu falei no começo do Shiro, quem tem Shalom, tem tudo. E quem não tem Shalom Loaleno, tudo que ele tem, infelizmente, a pessoa tem que consertar, tem que se esforçar, porque o resto não vale nada. Todo dia eu estava conversando com uma pessoa e eu falei pra ele ou ela uma frase. a gente estava ali com um contexto lá, obviamente, com o Shalom. Eu falei pra esse senhor ou pra essa senhora o seguinte, me veio na cabeça, acho que a frase é verdade. Vai lá saber quem vai estar sentado do seu lado no Lamabá. Se for ele ou ela. Aí essa pessoa falou bem, Rabiru, de jeito nenhum! Se for ele ou ela, eu falei, Rabiru, não tem eu. O Lamabá é eterno. Esteja bem com todo mundo, porque você não sabe, ninguém sabe, acompanhe comigo essa frase, quem vai estar com você lá em cima. Então vai saber lá se a pessoa teve, no português do jovem, treta com alguém. Está brigado com alguém. Vai que vai ser essa, a pessoa vai estar sentada com ele no Lamabá. Vai lá saber. Tem que estar bem com todo mundo. Eu vou com a gente, vai. Não sei se vai, a Caduj Barujou, eu não sei, mas a gente tem que estar bem com todo mundo. Eu tenho que andar na rua, eu sou mais amigo de um do que de outro. Cada um tem afinidade com alguém, mas não pode estar mal com ninguém, queridos. Em caso de emergência, a gente anda nos prédios, está escrito lá, quebre o vidro e aperte o botão. Qual que é o stop loss do um Yodi? Em relação à vida. Tem um passou que a gente fala todos os dias na tefilá, que as fronteiras da pessoa sejam xalom, e a pessoa tenha muita fartura. Assim é o passoco. O Rav de Pressburg, 1800, Hatam Sofer, fala uma explicação preciosa sobre esse passoco. Ele fala que cada um tem um limite religioso. Todo mundo. Uma pessoa não come leite fora, outra pessoa não come carne fora, outra pessoa não come porco fora. Cada pessoa tem um limite mínimo dele religioso. Cada pessoa é diferente e verbítrio. Shabbat. Olha, eu ando de carro, mas eu não pego avião. Eu não sei. Cada pessoa tem um limite dele. Kippur. A Kippur é o jejum. Cada pessoa tem um mínimo dele, a média dele. Disse David Améler, qual que tem que ser, a gente fala isso todos os dias na tefilá, o meu mínimo limite em relação a um ponto a uma me dá, qual o meu gvul, é o meu limite em relação a uma me dá, a sanguevulê, o nosso limite tem que ser o que? Shalom. Disso eu não passo. Igual que eu não come um Kippur, ou igual que no Shabbat tem alguma coisa que eu não faço, a sanguevulê, o meu gvul, o meu limite, tem que ser Shalom. Daqui para baixo eu não passo. Custe o que custar. Comigo você não vai conseguir brigar. procura outro candidato. Eu estou bem comigo mesmo, Habib, procura outro. Depois eu vi que o próprio Hatam Sofer fala, e obviamente que não dá para dar Shur para um Sufradi sem falar isso, e agora eu sei que vocês vão comprar o Shur, que Shalom, ele fala isso, não estou mentindo, disse o Hatam Sofer, é uma Segulá para Parnaçã. Opa! Deve ter falado isso no começo do Shur, eu acordava mais cedo. Shalom, se fosse mitzvah, não vale a pena, mas Segulá para Parnaçã, certeza que vale. Uma vez o Lebed Kotzk falou, pena que a gente tem 613 mitzvot e não 613 segulot, senão todo mundo ia fazer tudo. Mas, o Hatam Sofer falou uma vez que Shalom, paz, não brigar com os outros, é uma Segulá para Parnaçã. Eu fiquei pensando de onde ele tirou isso? Acho que é desse Passuco. A Shsam que vou ler Shalom, se o meu gvur, se a minha fronteira, o meu limite é Shalom, eu não deixo passar para baixo, no fim do Passuco está escrito eu vou ter fartura. De verdade. Ah, mas eu vou perder. Acha que vai perder esse abrimão? Está ganhando no fim. O questão vai dar para naçar. Olhem como nossos hachaminhos sabiam disso. A história se passa em Ponovit, querido, nessa famosa Yeshiva de Ponovit em Bnei Brak, milenar, obviamente, se a gente for hoje também ela está lá. No Shagim, essa Yeshiva, ela fica mais cheia do que ela é e parece que chega a ter mais ou menos mil pessoas. Em Bnei Brak, Israel tem lugar que são calor, Bnei Brak é calor ao quadrado, é muito quente. O Hazan, quanto mais experiente, melhor, mas por outro lado se ele ficar muito experiente o que acontece? A idade vai passando e a voz vai inversamente, oposto, vai ficando mais fraca. chegaram a ter um problema na Keilah, que o Hazan, que sempre era Hazan, o Shagim, a voz, ele ficou mais experiente, só que a voz ficava mais fraca. Então tinha um problema, era ou ele ou o ar-condicionado. Então, eles tiveram uma ideia, vamos fazer um teste, um ano desligaram o ar-condicionado em Ponovit, no Shagim. Aí, obviamente, terminou o Shagim, a Gomele, Hayavim, tovim, graças a Deus a gente terminou vivo, mas o ano que vem, impossível continuar assim. Deixaram quieto, próximo ao ano que vem, falaram, olha, o mesmo Hazan, o mesmo clima, talvez até mais quente que o que a gente faz. Foram perguntar, para nada mais, nada menos, o Roshiva, Rav Shach, Zichron Libraha, Roshiva de Ponovit. Rav Shach, sentou os representantes da comunidade de um lado e o Hazan do outro. Falou, olha, o Hazan, escutou a argumentação, ele está certo, porque ele tem precedência, ele foi Hazan tanto tempo aqui, a gente não pode mandar ele embora. Akeilá, Keilá Tiakov, a gente falou antes, akeilá, a congregação também está certa, porque ninguém precisa passar calor. Tá bom, Hazan com o Baruch, e aí o que a gente faz? Falamos para o Rav Shach, em Yiddish, o que que se faz? Vuz, disse Rav Shach para o Hazan, o seguinte, olha, eu sei que você tem Hazakah, você tem precedência aqui, porque você foi Hazan algumas vezes, em hebrega é chamado Hazakah, mas Rav Shach falou para ele, na minha vida inteira, eu nunca vi, alguém abrir mão, para o Shalom, e sair perdendo. Do as you wish. O Hazan abriu mão, ele não foi Hazan, e doeu ele escutar, outra pessoa saindo Hazan, porque ele era um ser humano, com sentimentos, mas esse próprio Hazan contou, pessoal, que ele tinha cinco filhos, que precisavam de Yeshua, e Yeshua voltou, cada um precisava de alguma coisa, não precisava de Shidur, outro estava mal de Parnassá, ele próprio contou, que nos próximos 24 meses, depois desse episódio, os cinco filhos dele, tiveram as Yeshua, as necessidades cobertas, que eles precisavam, porque disse Rav Shach, não Abrahá, não uma palavra de Torá, disse Rav Shach, por experiência, eu vi que ninguém, nunca na vida, abriu mão, e saiu perdendo. Do as you wish. E, olhem que lindo, pessoal, olhem como Humash é precioso, todo mundo conhece, no começo de Parashat Vayetze, Jacob sonhou, com aquela escada, e ele foi dormir naquele, antes de sonhar, a pessoa precisa dormir, obviamente, tem alguns que sonham acordados, mas Jacob, não tinha esse dom, sonhava dormindo, Jacob colocou, deitou a cabeça, e, haviam muitas pedras, elas começaram a brigar, eu quero ser, a pedra que vai ficar na cabeça, embaixo da cabeça de Jacob, e a outra falou, eu quero, assim Rav Shach traz o nome do Midrash, o que aconteceu? Para não ter problema, todas as pedras se transformaram em uma só, e Jacob colocou a cabeça, embaixo dessa pedra, pessoal, em cima dessa pedra, olhem só que pergunta, e olhem como a Torela é divina, e eterna, e cada vez, outra coisa surge do mesmo Rashi, que a Murah me ensinou, no Kindergarten, como um bebê, perguntaram, o Hakamin para a gente, se vai fazer um milagre, transforma as pedras em travesseiro, transforma as doze pedras, em uma só, too cheap, vai fazer um milagre, Habibi, transforma em um travesseiro da NASA, para Jacob Hazito, de novo, as pedras estavam brigando, e transformaram as pedras em que? Em uma pedra grande, Jacob colocou a cabeça em cima dessa pedra, que fosse uma coisa um pouco mais confortável, dizem Rachamin para a gente, essa é a resposta, de Mahloket, não se criam travesseiros, travesseiros, no máximo, com milagre, se faz uma pedra, repito, de Mahloket, de discussão, não se criam travesseiros, o máximo que Hashem, Kaviyachok, pode fazer, é uma pedra, e por isso que a Kaduj Baruchu, não fez um travesseiro da NASA, para Jacob, porque começou com Mahloket, quando tem Mahloket, Hashem fala, não dá para fazer, uma coisa confortável disso, alguma mulher, já foi visitar o Afraim Kanievski? Graças a Deus, por quê? Porque o Afraim Kanievski recebe mulheres, só quando tem problema de Shalom Bait, esse mesmo gigante, que, quando uma mulher, quer entrar, ela fica atrás da janela, para poder olhar, para esse quase que malar, quase que anjo, não é anjo, porque é um ser humano, obviamente, ele recebe, mulheres, quando tem problema de Shalom Bait, por quê? quando está escrito, o limite de baixo, que ninguém pode passar para baixo, é Shalom, e para Shalom, Hashem apagou o nome dele, para que haja Shalom, porque isso é Shalom, o Gevul é Shalom, então diz o Afraim Kanievski, em um caso de Shalom Bait, eu sim recebo, homens e mulheres, pessoal, se um homem desse, calibre, dessa estatura, que cuida tanto dos olhos, fala, olha, eu vou me aventurar, obviamente, não sei se a gente pode falar assim, de um gadolador, a receber mulheres, porque não dá para o homem ficar falando sozinho, ela tem o lado dela, a gente precisa analisar os dois, para que haja Shalom, quanto nós precisamos nos cuidar, para não fazer intriga de bobeira, pessoal, eu acho que tem um exercício aqui, para fazer, saindo do Shior, está na rua, e você está na fila, ficou três minutos, para entrar na vira direita, veio um cara cortar a gente, para entrar na minha frente, ele merece ou não merece, entrar na minha frente, não, porque eu fiquei dois minutos na fila, para virar direita, lá na marginal, para a pista, da expressa para a central, da central para a local, deixa ele passar, por que? A sangue e vou-lhe-a-xalão, eu vou praticar dentro de mim, mesmo não ser uma pessoa, sisuda e briguenta com os outros, mas ele não merece, e daí? Igual que eu vou no gym, fazer musculação, minha musculação na marginal, que não é menos difícil do que o gym, é a sangue e vou-lhe-xalão, deixa ele passar na minha frente, tá bom? Deixa ele passar na frente, buzina para ele, ele nem agradeceu, fala para ele, por favor, vai, não é para você que eu estou fazendo, é para melhorar as minhas midot, eu dou preferência para você. Agora, a gente fez uma pergunta de Korach, alguns minutos atrás, se o man caía tão longe, ele não era tzadik, como ele enganou todo mundo, disse o corretor para minha filha, e eu falo, o Bexê mombrou o nome do corretor de Baid Vagá, no seguinte, ele escutou, em nome do Rav Shteiman, por sua vez, o seguinte, Zichron Libraha, que, as pessoas são tão ofuscadas pelas midot delas, que Korach, que era um grande, 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 grande tzadik na nossa época, pessoal, a nossa maior mitzvah, não chega a verá de Korach, Korach era um gigante, sem desmerecer ninguém, mas o Caminho contou isso para a gente, quando a pessoa não tem suas midot, no caso hoje de Shalom ajustadas, então Korach, o que ele falou para as pessoas? Eu quero ser o próximo Moshe Rabbeinu, as pessoas falam para ele, mas o teu man cai a 15 quilômetros de distância, Habibi, você não pode nem ser Raman, o que você quer ser Moshe Rabbeinu? Então ele falou o seguinte, vocês não estão entendendo, é exatamente isso que me falta, para eu cumprir minha missão no mundo, disse Rav Shteiman, explicando a lógica de Korach, o que eu preciso? Ser Moshe Rabbeinu, vocês não estão entendendo, meu man só está caindo longe de casa, porquê? Porque eu não sou Moshe Rabbeinu, na hora que eu sentar no trono real, e virar o próximo Moshe Rabbeinu, meu man não vai cair na porta de casa, meu man não vai ser servido na mesa, quente e já cortado na minha mesa, ou seja, quando a pessoa tem as midot, mushchatot, estragadas, a pessoa é capaz de inverter qualquer situação, e fala, ele me deve, ele vem brigar comigo, mas o nosso lema tem que ser, Asam, Gevuleh Shalom, eu deixo você passar na minha frente no marginal, mesmo que você não merece, é exercício, é exercício, é cuidar das midot, cuidar das midot pessoal, cada um tem cuidado das nossas midot, e as midot da pessoa, no caso hoje de Shalom, são tão importantes, que eu queria compartilhar com vocês, uma coisa que mudou minha midah, mudou minha midah para sempre, uma das midah que a gente faz, é refae no Hashem benerafei, que Hashem decura, essa midah, queridos, são as mesmas palavras, que aparecem do profeta Yermial, e a pergunta que Rav Shibon Shob, faz no livro dele, sobre Tfilé, é a seguinte, Yermial não estava doente, que ele pediu refae, o começo da Brachá de Refaeno, é ctrl C, ctrl V, copiar palavras do profeta Yermial, Yermial, quando estava conversando com Hashem, não estava doente, então como que eu peço o Refuá, copiando as mesmas palavras do Tanakh de Yermial, se Yermial não estava doente, será o Shimon Shob, qual a pergunta, Yermial estava rezando, não por doenças físicas, por midot, para melhorar as midot, então daqui, o começo da Brachá de Refaeno, todos os dias, Refaeno, Hashem Bidanafe, o começo da Brachá de Refaeno, de curas, refere ao que? Não cura física, o fim é cura física, o começo é somente midot, daqui a gente aprende pessoal, que midot, não boas, não é diferente, do que uma doença física, a pessoa precisa olhar para as midot dele, igual saúde física, e a dica preciosa, na frase final do nosso Shior, é o seguinte, quando se refere a Shalom, é o seguinte, em Parashat Vayera, teve um personagem muito importante, Avraham Avinu, na história do mundo, mas em Parashat Vayera, teve um rei chamado Avimelech, esse Avimelech, em algum momento, começou a falar para Avraham Avinu, olha, eu errei com você, eu queria te pedir um grande favor, fazer um pacto, eu nunca mais vou mexer com você, você nunca mais mexe comigo, nem com meus descendentes, Avraham Avinu, deu sua palavra, a palavra de Avraham Avinu vale mais do que um cheque de hoje em dia, que o que é, eu vou fazer um pacto com você, que eu não vou fazer nada de mal para você, nem você para mim, só que está escrito na Torá, em Parashat Vayetze, Vayera, melhor dizendo, Avraham advertiu Avimelech, Avraham advertiu Avimelech, então a pergunta que se faz, é o seguinte, se Avraham Avinu fez um pacto com ele, que advertência que ele deu para Avimelech? Rashi fala para a gente, Nitvakeach imolkar, ele começou a falar para Avimelech, olha, eu estou muito chateado com você, em um episódio há pouco tempo atrás, os seus escravos, antes de fazer o pacto, começaram a mexer nos meus poços, e daí, a gente não tinha feito o pacto ainda, o que que Avraham Avinu está vindo, cutucar Avimelech, que ele já fez o pacto agora, eu aprendi daqui pessoal, uma coisa importante, antes de estar em shalom com a pessoa, eu preciso verbalizar os meus incômodos, tem muita gente, me permita tola, que acha que ser tzadik, é engolir sapo, eu sou tzadik, eu fico quieto, eu não falo, porque eu sou tzadik, Avraham Avinu falou, é mentira, porque eu estou incomodado com você, Avimelech, eu vou fazer um pacto, eu vou, mas eu quero te pedir uma coisa, está me incomodando muito, que os seus funcionários, o pessoal do seu povo, começaram a mexer nos meus poços, estão roubando minha água, por que Avraham Avinu falou isso, queridos? Porque quando a pessoa está em casa, com os filhos, com a esposa, com o marido, com o sócio, com os amigos, não é sábio, vou ficar quieto, o sábio é aquele que fala, no momento correto, tzadik, não é aquele cara que fica quieto, lição de um milhão de dólares, porque o que acontece pessoal, se eu fico quieto porque eu sou tzadik, alguma vez a semana que vem, o mês que vem, o ano que vem, quando alguém me incomodar, os dois vão parar no teuro, apel, voltando histórias, desde Bereshit e Adamarichon, ah, mas há seis meses atrás, quando a gente estava na viagem, ela mexeu em mim, ele mexeu nele, pegou dinheiro, Rabi, o que está voltando há um ano atrás, há dois anos atrás, no meu casamento, ele falou, oi, para a mãe dele, a gente falou, oi para a minha mãe, sabe por quê? Mas se che hayá, karze, não é hayá, assim que é, porque eu fui tzadik, eu não falei nada, em algum momento, a bomba estourou, porque até a panela de pressão, tem aquela válvula de escape, se nós não tivermos, isso não é tzadik, Avraham Avinu, era muito mais tzadik que a gente, ele falou, eu preciso contar, isso está me incomodando, meus sentimentos eu vou te contar, tzadik não é quem não fala, é quem fala no momento certo, quem vive com shalom, dorme bem, pessoal, eu posso dormir, se eu for uma pessoa de shalom, quatro horas por dia, cinco horas por dia, eu vou estar mais bem disposto, do que aquela pessoa, que não está bem com o vizinho, com o tio, com o avô, com o pai, é, estou brigando por x mil reais, Habibi, você já viu que não vai entrar, porque pelo menos não vive bem a sua vida, como que alguém que está devendo dinheiro para mim, tem direito de atrasar na minha vida, não tem, eu que decido isso, é difícil, mas é o que decido, shalom não é só com as pessoas, queridos, shalom é com a Shem também, quando eu sou desonesto, eu não durmo bem, eu peguei dois recibos do seguro, para ganhar mais 200 reais, eu sei que é errado, não durmo bem, vai fazer mal para mim, shalom com os outros, shalom com a Shem, shalom no business também, queridos, você não sabe, Rabino, eu fiz uma estripulia, para ganhar mais 1%, 2%, está o dia inteiro, sonhando com o pesadelo, que o fiscal vai vir atrás dele, vale a pena, eu tenho mais tanto na conta, não consegue viajar, cada mensagem que chega, fica vendo de onde que veio, cada carta que chega, fica sem dormir, shalom é com os outros, shalom é com a Shem, shalom é com o business da pessoa também, a pessoa dorme bem, essa insegurança, queridos, essa preocupação, quanto que vale isso? De verdade, poucos meses atrás, eu tive uma sensação, que eu preciso compartilhar com vocês, para terminar, me doeu muito, de verdade, eu estava em Cracóvia, com os meninos da escola, a gente chega, sexta-feira à noite, para rezar, numa sinagoga, a gente ia rezar lá, e aí, vai ou não vai, vai ou não vai, nossa pergunta, a gente recebeu uma notificação, que tem que ir mais cedo, do que começar a Shabbat, por quê? Porque não tem luz, eu falei, uau, sério, que difícil a situação aqui, não tem odinho que mora, um que me apaga a conta, entende? Ele falou, não é isso, é que tem discussão, quem vai mandar no CNIS, entre um grupo e outro grupo, então, na dúvida, cortaram a luz, um grupo cortou a luz da sinagoga do outro, pessoal, eu falei, é impossível, o que eu vi, o que nós vimos, na Cracóvia, Machloket, saímos daqui, para voltar para um CNIS sem luz, o mínimo que a gente pode fazer, é se abraçar e dançar no escuro, para mostrar que é Kehilat Yaakov, é incrível, agora, como que tem Machloket? Midot, quando se fala de Midot, é difícil, eu não sei se eu estivesse lá no lugar das pessoas, eu seria melhor, mas comigo mesmo falando, olhando de fora, é absurdo não ter luz no lugar desse, sim, mas o nosso lema, queridos, tem que ser, Assam, Gevulech, Shalom, talvez não é à toa, que o dia mais Kadosh do mundo, qual que é o dia mais Kadosh do calendário? Shalom, Shabbat, não tem dúvida, Shabbat é mais do que um que por, sem dúvida, qual é o aditivo do Shabbat? Shabbat, Shalom, não é por acaso, qual que é o lugar mais Kadosh do mundo? A casa da pessoa, esperei vocês falarem para justo o contrato de dizer, a casa da pessoa, quando se fala de casa, que atributo que vem junto com Bait? Shalom Bait, o lugar mais Kadosh, o dia mais Kadosh tem um adjetivo, Shalom, Shabbat tem que ser no estresse, não tem que saber quanto fechou a bolsa, quanto está o dólar, é seis dias por semana quanto está o dólar, no Shabbat não tem que saber quanto está o dólar, no Shabbat não tem que ser o dia que vai pegar a dica, se a ação subiu ou desceu, tem que ser o Shabbat não o estresse, é Shalom, a casa da pessoa, queridos, tem que ser o maior lugar de Shalom do mundo, eu ando preocupado durante o dia, tem alguém me olhando, tem alguém me vendo, tem alguém, tem que responder para esse, aquele, para nascer, quando eu chego em casa, eu posso falar assim, já viram um ônibus descendo Angélica? ele breca assim, aquele barulho, a casa da pessoa para um filho, para uma filha, para um marido, para uma esposa, com isso nós terminamos, tem que ser o maior Pix do mundo, lembram o que era o Pix? Onde a pessoa se protege? Tem que ser Shalom, se eu entro em casa e eu recebo críticas, por favor, eu não quero ficar em casa, na rua, a gente já recebe tantas críticas, tantos olhares, tem que ter Shalom Bait, a gente precisa ajudar, para que os nossos filhos possam falar, olha, bem-vindo, um abraço, eu sei quando eu chegar em casa, eu posso me desarmar, ser quem eu sou, não preciso ficar mentindo, e viver feliz, que Bezat Hashem, a gente possa ter Shalom Bait, ter um Shabbat Shalom, e uma vida cheia de Shalom, e que Bezat Hashem, independente de quem for estar do nosso lado, depois dos 120 anos, eu posso ir em qualquer festa, a qualquer lugar e falar, eu não tenho problema, quem for sentar do meu lado, ahla ou sahla, porque eu estou bem com qualquer pessoa. Pronto. Amém.